Inovação, uma janela aberta para o cooperativismo capixaba. A gente já vinha trabalhando desde o ano passado com inovação, só que de uma forma muito sutil, né? Com os colaboradores, nada para o mercado. E com o Pulsar, a gente percebeu a necessidade de dar um nome a esse programa, para que a gente pudesse invadir esse ecossistema de inovação, como se fala nesse mundo aí. Então nós estudamos um nome que seria interessante para a gente trabalhar quando fala de saúde, suplementar e inovação junto. E aí veio o Pulsar, né? Que é aquela questão da gente pensar que o que pulsa está vivo e o que está vivo está em transformação constantemente. Então quando a gente fez esse estudo, a gente falou que sensacional, né? Então vamos colocar esse nome e aí nasceu o programa Pulsar. A Unimed Vitória deu um pontapé no seu programa de inovação, o Pulsar. E daqui a pouco a gente entende melhor o que vem por aí. E a semana começa com muita informação e muito cooperativismo, com a nossa coluna Aula de Cooperativismo. Ao longo das últimas semanas, estamos aprendendo um pouco mais sobre os diversos ramos que integram o cooperativismo brasileiro, com forte atuação aqui em nosso estado. Hoje vamos finalizar esse capítulo falando de um ramo que abriga cooperativas de diferentes setores, que atuam na prestação de serviços especializados a terceiros ou na produção de bens. Estou falando do ramo trabalho, produção de bens e serviços. E quem aí gosta de amendoim? Sabia que o cooperativismo é responsável por uma super safra de amendoim no país? A safra de 19 e 20 de amendoim fecha com resultados extremamente positivos. Nós tivemos um aumento médio de quase 20% na produção. Um pouco pelo aumento de área, mas de forma significativa pelo aumento da produção por hectare. A produtividade aumentou consideravelmente. E o que contribuiu, além do engajamento dos produtores e do suporte técnico já presente na área, o clima. Nós tivemos uma distribuição das chuvas e que contribuiu com o pleno desenvolvimento das plantas, proporcionando o aumento da produtividade. Uma super safra de amendoim movimentou as lavouras no interior de São Paulo. O estado é o maior produtor do país, representa mais de 95% de todo o amendoim cultivado no Brasil. E você sabia que essa é uma contribuição do cooperativismo? A safra maior esse ano se deve-se basicamente em função do clima. As chuvas vieram na época certa para o plantio, foram regulares durante todo o ciclo da cultura. E na época da colheita, elas também deram uma pausa na época de colher. E até para os amendoins mais novos, teve chuva depois na hora certa para eles. Então o clima favoreceu muito a cultura esse ano, de forma geral. O amendoim, como qualquer outra cultura, você depende muito de produção, de manter seu nível de gasto equilibrado. Tem sido lucrativo, sim, porque conseguimos fazer boas médias de produtividade. O preço vem se mantendo estável, esse ano esperamos até uma melhora, mas tem sido lucrativo, sim. Nós estamos esperando aí uma produção igual ou maior do que a dessa safra que passou. Tivemos uma ótima produção, em torno de 220 a 230 sacos por hectare. Agora, em questão de área, vínhamos com uma ótima expectativa, mas devido à crise do setor de cana, nós estamos com dúvidas em relação à expansão de áreas para o plantio. Muitas usinas aí, falando em cana bizada, não consegui colher toda a cana. Então ficamos aí na dúvida sobre a expansão da área de plantio. Olha, apostar no amendoim é lucrativo, sim. Dentro de vários anos aí que estamos na cultura e minha família, tudo, se vier tudo bem organizado, né, é muito lucrativo, sim. A safra 19 e 20 de amendoim fecha com resultados extremamente positivos. Nós tivemos um aumento médio de quase 20% na produção. Um pouco pelo aumento de área, mas de forma significativa pelo aumento da produção por hectare. A produtividade aumentou consideravelmente. E o que contribuiu, além do engajamento dos produtores e do suporte técnico já presente na área, o clima. Nós tivemos uma distribuição das chuvas e que contribuiu com o pleno desenvolvimento das plantas, proporcionando o aumento da produtividade. Diante de uma população mundial ainda em crescimento, o Brasil é apontado como um grande player na produção de alimentos, fibras e energia. O alimento faz parte desse pacote. O Brasil é hoje o décimo terceiro em produção de amendoim, mas já é o quinto na exportação, dentro da sua qualidade e da disponibilidade de um alimento seguro para o mercado internacional. A maioria das áreas de cultivo de amendoim no Brasil, elas são realizadas na rotação com a cana-de-açúcar, com a pastagem, e são áreas, são sistemas de produção que deixam todo ano uma oportunidade de cultivo de amendoim nas suas áreas disponíveis para a reforma. Em relação a essa oportunidade, o cultivo de amendoim hoje no Brasil, que ocupa cerca de 180, 200 mil hectares, passa a ter, já hoje, no nosso cenário de cultivo apenas de cana-de-açúcar, cerca de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil hectares de área disponível para o seu cultivo. Nós estamos hoje cultivando um quinto desse potencial. Não existe uma grande oportunidade do amendoim avançar nessas áreas de reforma de cana-de-açúcar, assim como nas áreas de reforma de pastagens que têm acontecido, e, dessa forma, em sendo interessante para os produtores, avançar também em oportunidades no Centro-Oeste, na rotação com o algodão, com o milho, como sistema de produção. Muito legal, não é mesmo? E sabia quem já está chegando por aqui? O Carlos André Santos de Oliveira, o Carlão da OCB, com a nossa coluna Aula de Cooperativismo. Olá, Bruno! Ao longo das últimas semanas, estamos aprendendo um pouco mais sobre os diversos ramos que integram o cooperativismo brasileiro, com forte atuação aqui em nosso Estado. Hoje, vamos finalizar esse capítulo falando de um ramo que abriga cooperativas de diferentes setores que atuam na prestação de serviços especializados a terceiros ou na produção de bens. Estou falando do ramo trabalho, produção de bens e serviços. Esse é um ramo recente, surgiu em 2019, durante o processo de reorganização realizado pelo sistema OCB Nacional. E veio para unificar as cooperativas de professores e aquelas que eram representadas pelos antigos ramos produção, mineral, parte do turismo e lazer, além do ramo especial. Para entendermos melhor sobre a sua atuação, vale a pena conhecermos sobre cada um desses antigos ramos que agora pertencem ao mesmo segmento. O primeiro deles é o ramo produção, que agrupava as cooperativas que se dedicam a transformar trabalhadores em empreendedores autônomos que unem o capital à mão de obra. Ou seja, nessas cooperativas, é preciso produzir a partir da própria força de trabalho para ser dono do negócio. O mais importante é que essas instituições não buscam o lucro, mas a melhoria da qualidade do trabalho, da renda e da remuneração para todos os seus cooperados. As cooperativas de produção se formam quando um assalariado quer abrir seu próprio negócio, quando uma empresa entra em falência e os empregados se juntam para manter seus postos de trabalho através de uma cooperativa. Ou ainda, quando um grupo de pessoas não consegue encontrar espaço no mercado de trabalho. Os segmentos de atuação mais frequentes são a produção de eletrodomésticos, tecidos, móveis e outros bens de consumo. Já o ramo mineral reunia as cooperativas com a finalidade de pesquisar, extrair, lavrar, industrializar, comercializar, importar e exportar produtos minerais. Tudo isso de forma sustentável, preservando o meio ambiente. As cooperativas minerais também promovem a melhoria da qualidade de vida dos cooperados, pois eles são contemplados com serviços de saúde, profissionalização e educação cooperativista. Antes de 2019, também existia um ramo intitulado turismo e lazer, que reunia as cooperativas que prestavam serviços de entretenimento para os seus associados. De viagens a eventos artísticos e esportivos, essa área de atuação oferecia opções mais baratas e educativas, e ajudava as comunidades a explorarem todo o seu potencial turístico. Após o processo de reorganização, esse ramo deixou de existir e parte das cooperativas que faziam parte dele passaram a integrar um novo ramo trabalho, produção de bens e serviços. Situação semelhante ocorreu com o ramo especial, focado na promoção da cidadania para pessoas em vulnerabilidade. São cooperativas que se dedicam ao atendimento de pessoas com deficiência, pacientes psiquiátricos, dependentes químicos, egressos do sistema prisional, pessoas em cumprimento de penas alternativas e adolescentes em idade adequada ao trabalho. As atividades que elas desenvolvem têm o objetivo de inserir esse público no mercado de trabalho, gerar renda para ele e permitir a conquista da cidadania. Hoje, existem 12 cooperativas do ramo trabalho, produção de bens e serviços atuando no Espírito Santo. Juntas, elas somam quase 500 cooperados, de acordo com os dados do sistema OCB Espírito Santo, referentes ao ano de 2019. Elas estimulam o empreendedorismo coletivo, geram desenvolvimento, promovem a inclusão e a cidadania de pessoas vulneráveis e, o principal, investem em um futuro melhor para todos. Essa é a essência do ramo trabalho, produção de bens e serviços e do cooperativismo como um todo. Volto com você, Bruno. Valeu, Carlão! No próximo bloco, a gente vai conhecer o programa de inovação da Unimed Vitória, o Pulsar. O mundo cooperativo, volta já! O cooperativismo é para todo mundo. É para o pequeno fazendeiro, para o grande fazendeiro, para quem está começando, para quem sonha em abrir um negócio, para quem cuida bem da saúde, para quem trabalha com turismo. O cooperativismo é para você e para todo mundo que faz escolhas conscientes e para o bem de todos. Do campo às grandes cidades, do local ao global, o cooperativismo tem muitas soluções para você. São infinitas oportunidades para o seu negócio e para o país. Vem com a gente. Juntos, somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Mundo Cooperativo de volta e eu recebo agora aqui no estúdio a Janaína do Santos Betzel Carvalho, Gerente de Estratégia, Inovação, Projetos e Processos da Unimed Vitória. E o nosso assunto é o Pulsar, o Programa de Inovação da Unimed Vitória. Janaína, bem-vinda. Obrigada, Bruno. Quero dizer que é uma satisfação imensa falar do nosso trabalho para vocês aqui, principalmente do Pulsar, que foi um evento que a gente inaugurou esse ano, esse programa que está sendo um sucesso lá na Unimed Vitória. Então explica para a gente, o que é o Pulsar? Pois é, o Pulsar, a gente já vinha trabalhando desde o ano passado com inovação, só que de uma forma muito sutil, com os colaboradores, nada para o mercado. E com o Pulsar, a gente percebeu a necessidade de dar um nome a esse programa, para que a gente pudesse invadir esse ecossistema de inovação, como se fala nesse mundo aí. Então nós estudamos um nome que seria interessante para a gente trabalhar quando fala de saúde, suplementar e inovação junto. E aí veio o Pulsar, né? Que é aquela questão da gente pensar que o que pulsa está vivo. E o que está vivo está em transformação constantemente. Então quando a gente fez esse estudo, a gente falou que sensacional, né? Então vamos colocar esse nome. E aí nasceu o programa Pulsar. E dentro desse programa, a gente tem trabalhado fortemente nas nossas redes sociais, nos veículos de comunicação, com a nossa assessoria de comunicação na Unimed. Nós instituímos junto com a nossa diretoria, o nosso presidente, o doutor Fernando Ronck, que tem nos apoiado, nos patrocinado nesse programa na Unimed Vitória. A gente instituiu três grandes pilares dentro do programa Pulsar, para que a Unimed Vitória tivesse esse direcionamento, né? O primeiro pilar que nós colocamos foi a integração com o planejamento estratégico. Então como eu já sou responsável pela área do planejamento estratégico, ficou mais fácil. E a gente entendeu também que a inovação não poderia caminhar para um lado diferente da estratégia, né? Então integra para que a gente alcance e os objetivos da nossa cooperativa. O segundo grande pilar e também extremamente importante são as conexões. Porque a inovação diferente do que a gente tem vivido até então, ela se conecta com o ambiente externo o tempo todo, é uma troca de informação, é uma parceria com outras empresas constantemente. E nós começamos isso ano passado, com o Fins Lab, com o IFES, a gente tem a parceria. Esse ano a gente está trabalhando com a Evo também, com algumas faculdades, a gente fez esse trabalho de se conectar e a gente deu esse pilar e a diretoria viu o quanto era importante a gente ampliar esse universo. E o terceiro pilar, não menos importante, super importante, que foi a cultura. Que a gente percebeu que não adianta você se movimentar nesse ambiente externo se dentro de casa a gente não vive a inovação. E aí entra a nossa parceria com a Evo, que é onde a gente tem colocado, né, a plataforma deles lá, o Innovate, para que os nossos colaboradores possam dar ideias. A gente lançou recentemente essa parceria lá. Os colaboradores estão felizes, né, porque aquela sensação de poder se sentir parte, poder contribuir com as ideias deles, já tem chegado muitas ideias e a gente está muito feliz com isso, porque a gente já percebeu que ali na operação, no dia a dia, que nascem as melhores ideias, né, nos nossos processos, a melhoria contínua. Então, com esses três grandes pilares, nós lançamos o nosso programa Pulsar, que a gente tem ficado bastante satisfeito na nossa cooperativa. Ou seja, não vai ser a Unimed Vitória sozinha. Nós teremos vários atores contribuindo para essa inovação. Isso aí, vários atores. É como se a gente visse uma mandala, né, a Unimed está no centro, eu tenho vários outros órgãos, empresas, instituições participando conosco ali. E o que o colaborador, o cooperado, pode esperar de resultado lá na frente? O que a gente tem dito, Bruno, com isso, como eu falei, eu trabalho com planejamento estratégico também, e o planejamento estratégico está o tempo todo olhando para fora, né, para o mercado que tem feito. Nós temos visto em estudos que o que trouxe as empresas até aqui, a Unimed Vitória está com 41 anos, que o que tem trago as empresas até aqui não é o que vão levá-las por mais esse período para um futuro. Nesse mundo vulca aí, né, muito volátil, tudo que tem acontecido, a gente tem visto que há essa necessidade de inovar. Então, que os nossos colaboradores, os nossos cooperados, principalmente, né, são os sócios da nossa cooperativa, podem esperar que a gente tenha projetos que alavanquem os resultados da nossa empresa, da nossa cooperativa, com mais agilidade, garantindo a promoção à saúde, que é o que a gente quer fazer, a satisfação dos nossos clientes, que a gente tem dito isso também hoje, o quanto o nosso cliente está empoderado, né. E essas conexões, como eu tenho dito, com startups, que tem sido uma novidade para a nossa empresa começar a trabalhar com startups, que a gente começou isso ano passado, a da agilidade e a entrega com muita tecnologia que a gente tem alcançado. Então, trabalhar com inteligência artificial, coisas desse tipo, é o que a gente pretende trazer cada vez mais para dentro da nossa empresa, pensando, claro, como eu disse, nos nossos clientes, colaboradores dos nossos cooperados. Pegando esse projeto como exemplo, a gente pode dizer que a inovação pode trazer muitos benefícios para o cooperativismo? Com certeza, porque, né, o cooperativismo é um modelo de negócio, mas é uma empresa, é uma organização. E hoje, aquela empresa que não está aberta para inovar, vai ser complicado competir nesse mercado aí, né. Porque a gente tem visto novos negócios, as pessoas lançando outros tipos de negócios, empresas pensando nisso, e a inovação é o caminho para essa alavancagem no mercado. Você falou de trazer a cultura da inovação para dentro da empresa. É uma missão fácil? Nem um pouco. Não é, não. Eu sempre digo isso. Todas as áreas que eu cuido ali na Unimed, já é a área de gestão, né. Então, a área de gestão, para começar, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de dialogar, de conversar, e você trabalha com a cultura o tempo inteiro. Então, não é nada que você estala os dedos, pronto. A Unimed tem a cultura inovadora, é um passo de cada vez, é todo dia você disseminando isso, você explicando o que é, incansavelmente. E, claro, também por trás, você tem que ter uma equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, que eu costumo sempre falar, eu sozinha não consigo nada. Tem uma equipe sensacional, que atua comigo, e aí devagarzinho a gente vai conseguindo isso daí. A gente já alavancou bons passos, o pulsar só veio para concretizar esse trabalho que a gente tem feito aí há um ano e meio, dois anos na Unimed. E como identificar uma boa ideia num processo de inovação? Pois é, lá a gente institui alguns critérios, então tudo é trabalhado com critérios e a gente instituiu também como boa prática um comitê de inovação. Então, ali dentro, a gente tem os critérios que esse comitê avalia para ver se aquela ideia é viável ou não dentro desse processo. Então, a gente tem trabalhado, claro, com aquilo que já não existe na empresa, que a gente considera uma boa ideia e também que traga algum resultado. Então, quando o colaborador for dar uma ideia, ele tem que escrever lá para a gente qual o resultado é esperado e a gente tem uma equipe multidisciplinar ali por trás que vai avaliar tudo isso. e realmente aquele resultado vai ser entregue tanto tecnicamente quanto financeiramente conforme proposto ali. Queria que você citasse para a gente um exemplo, rápido, disso que já aconteceu e que virou uma ideia em prática por meio da inovação dentro da Unimed. Nós estamos, igual o programa agora é novo, mas a gente já trabalha com essa questão de deixar o colaborador permitir dar boas ideias. Tem uma que eu sempre dou como exemplo que eu achei que foi sensacional, que foi uma colaboradora que deu a ideia de forrar o chão da farmácia com aquele emborrachado porque uma farmácia de um hospital, né gente, tem medicamento oncológico que é caríssimo, vários medicamentos que tem um custo alto e se aquela ampola caísse no chão, tipo o chão que nós estamos aqui, a ampola ia quebrar e a gente tem um desperdício ali. E quando você coloca aquele emborrachado, a ampola cai e não quebra mais. Então, por isso que eu falei, gente, é na operação, é às vezes você olhando quanto... São as pessoas que estão envolvidas ali, né? Pois é, então assim, quanto que custa eu emborrachar esse chão aqui e às vezes tem uma ampola de mais de 30 mil reais que cai ali ao desperdício. Então, é aquela ideia simples que pode trazer um resultado sensacional, não só para o Unimed Vitória, qualquer empresa que possibilita dar condição do colaborador das ideias que está no dia a dia ali. Janaína, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, foi um start para que o pulsar possa ganhar força. Foi, Bruno, foi muito bacana dentro da pandemia, claro, logo que tudo surgiu, fica todo mundo muito assustado, uma coisa que a gente nunca esperou acontecer e a Unimed, como trabalhar na saúde, suplementar uma operadora de plano de saúde, a nossa preocupação inicial e principal foi cuidar dos nossos clientes, pacientes ali, então ter todo o preparo para oferecer a melhor condição para eles. Só que a gente também, foi na hora que a gente engajou e falou, agora é a hora, né? Porque é na crise que se cria, é na crise que vem as melhores ideias, os melhores insights. Então foi na hora que a gente falou, vamos já, que talvez você até pense assim, gente, num ano pandêmico, tão difícil, vamos lançar projeto novo, deixa isso para o ano que vem, aí vem aquela história assim, ah, inovação, talvez nem é tão importante, dá uma segurada nisso aí. Mas como eu falei, a gente tem o apoio, o patrocínio dos nossos diretores, do nosso presidente e foi muito bacana que a gente falou, não, vamos lançar o pulsar porque agora é o momento da gente falar, a Unimed está inovando, a Unimed está buscando novas conexões, a Unimed está trabalhando a cultura interna que é o momento de nós aqui, de dentro de casa, pensar nas melhores ideias e também se conectar com esse público de fora. Porque, Bruno, é impressionante quando você abre as portas para trabalhar a inovação, o quanto vem de fora para te favorecer. Ideias e colaborações, né? É sensacional, assim, as startups nos procuram para falar, eu tenho esse projeto legal para vocês, né, da telemedicina, da teleconsulta, sobre a Covid mesmo, então apareceram várias coisas e aparecem. Então, isso é muito legal que você fala, cara, abriu um leque, né, que eu nem preciso ficar indo procurar tanto, eu só preciso parar para ouvir e selecionar aquilo que é importante para a gente desenvolver como projeto. Duas questões para a gente poder encerrar, nosso tempo está acabando. Primeira, em anos anteriores, vamos pensar há 10 anos, seria possível ter toda essa inovação que a gente tem hoje? Bruno, eu acho que do jeito que estamos hoje, não. Pela velocidade também que as coisas vêm acontecendo, há 10 anos atrás a gente não falava de inovação como se fala hoje, então acho que é por isso que seria um pouco difícil porque, né, a gente ter a mente aberta como tem hoje para trabalhar isso, acho que seria um pouco mais difícil, não impossível, mas um pouco mais difícil. Então, acredito que da maneira como nós estamos hoje alavancando e na velocidade, não. Você falou que nós teremos Finslab, IFES, a Evo, todos nesse conjunto que é o Pulsar. Com quanto tempo vocês esperam já ter um retorno desses parceiros com novas ideias e ideias inovadoras para o Pulsar da Unimed Vitória? Pois é, com o Fins a gente já está trabalhando faz um ano agora, o Finslab, já temos dois projetos sensacionais que em conjunto com eles e as startups que foram selecionadas estão tendo a entrega. No lançamento eu quero trazer aqui. Vamos trazer, você vai adorar, os projetos são sensacionais, é muito bacana. E com o IFES, como nós íamos desenvolver um projeto com idosos e diabéticos, aí a gente teve que dar uma segurada porque era o público, né, de risco nesse momento, mas a gente espera que aí no primeiro semestre do ano que vem a gente já tenha resultado e teve uma parceria que a gente fez também com uma faculdade, a gente já teve o resultado que foi começar essa implantação lá da cultura que a gente trabalhou muito com os nossos gestores do que era inovação. Então, acredito que o ano que vem a gente já está, eu não posso falar os nomes ainda porque não foram aprovados, mas as novas conexões que estão listadas aí, mas em breve vocês vão ver nas nossas redes sociais e ver os nossos resultados dessas novas conexões como estamos tendo agora já. Janaína, muito obrigado pela participação aqui no Mundo Cooperativo. É sempre bom falar de inovação, novidades, modernidade dos novos tempos, e seja muito bem-vinda e assim que tiver alguns desses novos resultados, é só avisar que a gente traz aqui no programa. Vamos ver sim, vocês vão gostar muito, é bom que a gente fala para os nossos clientes também o que de melhor a gente está oferecendo aí. Mais uma vez, obrigado, Janaína. Eu que agradeço, prazer imenso. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sin Notícias. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho